E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável, frente fria vindo por aí. Já chove em alguns cantos do interior paulista, no oeste e no sul, na divisa do Paraná. Durante o dia calor, antecedendo a chegada da frente fria pra valer o que vai acontecer entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã, virão aí rajadas de ventos fortes em alguns momentos. Temperaturas vão cair à noite, principalmente durante a próxima madrugada. Sexta-feira gelada em todo o estado, muito agasalho e cobertor. Fim de semana será frio e chuvoso no começo do fim de semana. Depois melhora, mas o frio continua. Um abraço a todos.